Vem pra cá, brubonequinha, o novo fenômeno da seresta Tô chegando, Dom Silver, meu coronel, você é que comanda Cheguei em casa, com vontade de amar Dei um beijo molhado nela, para o clima esquentar Tomei um banho, passei um perfume Ela disse em meu ouvido, tire minha calcinha e me use Mas no meio da cavalgada, entreguei o meu esquema Chamei o nome da outra, e olha a porra do problema Ela sentou, ai seu safado, brigando Me dizendo que eu não presto, mas fazendo amor chorando Ela sentou, ai seu safado, brigando Me dizendo que eu não presto, mas fazendo amor chorando Vem com o coronel, quebrou sua bonequinha O casal apaixonado Chegou em casa, com vontade de amar Dei um beijo molhado nela, para o clima esquentar Tomei um banho, passei um perfume E disse em seu ouvido, tire minha calcinha e me use Mas no meio da cavalgada, entregou o seu esquema E chamou o nome da outra, chamou o nome da outra Olha a porra do problema E eu sentei, não para vai Brigando Dizendo que ele não presta E fazendo amor chorando E fazendo amor chorando E eu sentei, não para vai Brigando Dizendo que ele não presta E fazendo amor chorando 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 Obrigado.